E aí galerinha do canal, Carlinhos TV, a TV do Carlinhos, mas é feita pra você E continuando com a nossa coleção de brinquedos, hoje eu vou estar mostrando pra vocês Um boneco, que ele não sai da moto, mas eu tenho certeza que vocês já viram, já ouviram Se você é da década de 90, você ouviu o antepassado dele E se você é da época de 2000, 2010, por aí, também conhece aí o sucessor dele Que é o Kamen Rider Cavaleiro Dragão, passado na TV Grobinho, eu tenho ele A moto toca dele, olha só que estilosa E inclusive, Kamen Rider, o antigo, o Kamen Rider RX e o Kamen Rider Black Foi uma das primeiras séries de Tokusatsu que teve aqui no Brasil Passado na manchete, e também foi uma das primeiras séries que eu acompanhei e gostei muito E aí, depois, foi lançando outros tipos de Kamen Rider, assim, com o passar dos anos, assim E aí, o mais recente que passou no Brasil pra nós, assim, TV aberta Foi o Cavaleiro Dragão Então, ele tem uma moto, assim, que é tipo uma cápsula, assim E aí, que ele usa pra se transportar, assim, pra outras dimensões, assim E aí, ela abre, assim, felizmente, ele não sai da moto Eu queria muito que ele saísse da moto, porque eu tinha um Kamen Rider RX, que tinha a moto certinho E ele saía da moto, tudo certinho, e você fazia as coisas bacanas, era bem bacana mesmo Mas, quem sabe, um dia eu adquiro um de volta, assim, achando que ele sai de colecionador, assim, de coisas antigas, assim E eu acabo adquirindo ele de volta, assim E, muito bacana, cara Quem acompanhou a época dos Kamen Rider, os Tokusaki, o Changer, mano É... Shiban É... Maskman É... Jaspion Jiraya Nossa Essa aí foi uma época de ouro, aí, que as crianças acompanharam, aí Assistiram várias séries, assim E foi uma década mágica pra mim Foi uma década mágica Que... Onde eu conheci a maioria das séries que eu gosto A maioria dos animos, dos desenhos E foi uma época de ouro, cara Que tinha muita coisa boa pros jovens, assim E não é... Essas porcariadas que a gente vê hoje na internet, na televisão Por aí afora, né Então, aí Fica aí com o nosso vídeo, aí Nosso Kamen Rider Cavaleiro Dragão E aí Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.